O delegado-chefe da 5ª SDP, Helder Lauria, em entrevista no seu gabinete, falou sobre os dois casos de homicídio desta semana em Pato Branco. O primeiro, do homem, do caso que envolveu a briga entre uma pessoa de 50 anos e outra de 77 anos em um bar na Avenida Tupi. O ancião, de 77 anos, acabou morrendo durante a briga. Uma briga em um bar, duas pessoas completamente alcoolizadas acabaram se desentendendo e, primeiramente, a vítima empurrou o autor, ambos caíram, estavam bem bêbados, ambos caíram. No momento que levantaram o que tinha sido empurrado, primeiramente, acabou dando um empurrão pelas costas da vítima, que caiu, bateu a cabeça e faleceu no local. Bem, situação, então, já elucidada, o cidadão aí acabou já sendo indiciado por homicídio. Sim, o delegado de plantão não fez a lavratura da prisão em flagrante em decorrência de não haver elementos ali, nenhuma testemunha, inclusive, foi trazida à delegacia naquele momento. Então, ele foi ouvido, liberado, mas agora a gente já ouviu algumas testemunhas e já entendemos o que ocorreu realmente. O segundo homicídio, que vitimou Eider Martins Rodrigues, 33 anos, que teve seu corpo encontrado neste milharal na comunidade de Independência, a cerca de 4 quilômetros do perímetro urbano de Pato Branco e a pouco mais de 2 quilômetros do bairro São João, onde a vítima residia. Este caso também teve como pano de fundo o consumo excessivo de cachaça, mas o autor e motivação também já estão esclarecidos. Ele havia desaparecido na madrugada de sexta para sábado e agora, na segunda-feira, ele foi encontrado em um milharal próximo à linha Independência. Ele foi encontrado morto já, com sinais de violência e já diligenciamos, ouvimos várias testemunhas e conseguimos identificar a autoria. Inclusive, o autor foi interrogado e confessou a prática do crime. Doutor, qual teria sido a motivação do crime? Bom, o autor fala que eles estavam bebendo juntos, mais uma vez, uma briga que iniciou em um bar oriunda de bebida alcoólica e eles estavam realmente juntos bebendo. Acabaram saindo, houve uma discussão até fútil entre eles e o autor, com uma chave de rodas do veículo, acabou golpeando a vítima e, posteriormente, passou um cordão, um cadarço em volta do pescoço e enforcou. Obrigado. Obrigado.